Música Salve galera Sardin, tudo beleza? Marlon Chavos aqui trazendo mais um vídeo pra vocês E dessa vez é claro, mais um game aqui de Dragon Ball aqui para o canal, beleza? E mais uma vez é claro, é um game do nosso querido, amado, eterno e enfim, Playstation 2 E é claro né meu velho, se você ainda tem um Play 2 ou se você amou o seu Play 2, deixa o like aqui Porque o like é muito importante, também se você for novo aqui, se inscreve no canal pra não perder os próximos vídeos, ok? E pra você aí que é fanzaço de Dragon Ball, vou deixar aqui na descrição a minha playlist Dragon Ball com vários games, mods, enfim Várias coisas legais de Dragon Ball que eu já gravei aqui no canal, pra você que é fã de Dragon Ball vai curtir pra cara, ok? Tem TKX3, TKX4, TKXAF, Budokai 3, Infinite World, enfim, muita coisa foda, principalmente no Play 2 aí, vocês vão curtir, beleza? Então beleza, chega de enrolação, chega de demoras, Dragon Ball Sagas Esse incrível game que eu sei que marcou a infância de muita gente, não marcou a minha porque enfim, eu passei a minha infância todinha Viciado no Budokai 3 e no TKX3 e acabei não dando muita chance pra outros games, ok? Mas é o seguinte, esse aqui é o Dragon Ball Sagas, esse aqui é um Dragon Ball em mundo aberto, vamos dizer assim Eu já joguei aqui no canal aqui em live, há bastante tempo atrás, fui muito noob, inclusive até hoje eu sou noob E vou tentar jogar agora aqui com vocês, beleza? Então, vamos lá, Play Sagas, eu já mendiguei o like, né? Mas vou mendigar de novo, deixa o teu like aqui porque se eu não ficar mendigando, vocês não estão, né? Eu sei que é chato, então deixa logo aí Beleza, vamos lá, moro normal porque tinha noobzinho, né? Tem que ser delicado com os noobzinhos Porque meu controle tá enganchando aqui, velho, vem pra cá, vem, vem E aqui temos aqui o número de plays, né? Vamos lá, on play mesmo que não tem ninguém aqui pra jogar comigo, né? Então temos aqui a Sagas Red, já tem o Raditz ali, né? Que tá com uma textura bem diferenciada E olha só o gráfico desse jogo, velho Então assim, em questão de gráfico, esse jogo não é nem muito fraco, eu não vou mentir Em questão de gráfico, esse jogo aqui, ele é até legalzinho O que deixa esse jogo bem mediano, bem mais ou menos, é a jogabilidade, velho É muito truncado, olha só isso aqui, ó Nunca que o Goku bateria desse jeito, ó, só tem, já tem Sai By Man aqui, ó Beleza, então o que deixa esse jogo aqui, de uma maneira assim, não muito legal Tipo assim, porque ao meu ver, esse jogo aqui é o jogo mais pra criança, beleza? Ele é assim, o jogo mais simples, sem muita... Tipo assim, sem tanta violência, sem aquela pancadaria toda que a gente vê nos outros da franquia Tipo, tem Kaishi, Budokai, enfim Então aqui já ali, se a gente encontra Sai By Man, vamos matar todos E é claro, né, o que é um pouco chato aqui, é esse modo de bater, né? Essa game play um pouco truncada, os controles meio truncados Olha só, já olha só o jeito que a gente voa, velho O Goku não voaria baixo desse jeito Mas é o seguinte, galera, eu tinha timão, já queria dizer uma coisa pra vocês aqui Eu não estou dizendo que o jogo é ruim Por favor, não me xingue nos comentários No decorrer do vídeo eu posso falar algumas coisas que vocês não vão gostar Mas vamos discutir com moral, educação, respeito Vamos ser pessoas civilizadas, ok? Comenta alguma coisa aí que você não gostou que eu falei A gente discute nos comentários aí, beleza? E destruir pedras é até legal A gente pegar aqui a ciência dos deuses Pra quando for nas batalhas a gente ter uma chance a mais pra não morrer, né? Uma coisa que eu não curti nesse game, galera Foi o fato que você precisa pegar itens no decorrer da fase Pra você estar comprando técnico, tipo um Kamehameha Você precisa ter itens da fase pra você poder estar comprando, por exemplo Isso eu não gostei muito Eu acho engraçado que a gente passa com o Kamehameha e morre E ele fica tipo esticado no chão Aí explode, ó Evapora, derrete, enfim Esses aqui são os Zezinhos, né? Eu acho que a gente precisa pegar uns 5, não sei A gente vem aqui e... Aqui pra poder dar upgrade, né? Deixa eu dar uma olhada aqui Especial Moves É, eu preciso de 4, né? É, Kick Recover, preço de 6 E Teletransport, preço de 10 Então, eu tenho que voltar aqui na fase pra gente poder estar pegando itens Basicamente isso Aqui, ó, tem um Z aqui que eu não peguei E o interessante, assim, o legal É que você, tipo, você pode andar na fase inteira Você pode passar, matar todo mundo Depois voltar tudo, não tem problema Isso eu achei bem legal O jogo não te limita a só um ponto do game Então, ponto pro jogo por isso Beleza, eu posso vir aqui agora e comprar o Especial Move Attack, né? Por isso aqui eu acho que eu compro o Kamehameha Pronto, agora eu posso ser carregável Aqui, ó, seguro o R1 e aperto o X E R1 e bola, eu acho É triângulo, R1 alguma coisa Deixa eu ver aqui Acho que... Ah, onde é que faz o Kamehameha, velho? Ah, lembrei, lembrei Você segura o bolinha Aí você solta assim Aí, aí quebra as pedras inteiras Só que não deu certo Tem que ser mais concentrado Ah, não quebrou, mas aí já vai quebrar Aí, garoto Conseguimos quebrar Nice, Goku Muito bom, cara Agora vamos correr soltando bola de energia Que é mais legal Ah, cara, isso aqui às vezes fica até um pouco chato, velho Tem que enfrentar tanto o Sai-Bai-Man, velho Sai-Bai-Man é um bicho muito chato Na boinha Ah, vai, velho Bate aí, ó Que mata o bicho Bom, então agora Basta a gente quebrar aqui as outras pedras, né Se a gente já for embora Segura o bolinha Aí, papoca E o Kamehameha aqui Nice Muito bom, muito bom Quebrar aqui as pedras Quebrar pedra aí Quebrar pedra Isso, muito bom Tipo, acho que se eu pegasse mais uma cápsula Eu conseguiria upar o meu HP Só que eu não consigo achar nenhuma cápsula aqui Quebrar aquela pedra ali Pra ver se eu acho Ah, errei Eita Vai começar a batalha, velho O produto do Raditz é de mil e... Mil e... Mil e duzentos Exatamente, pronto Lembrei Mil e duzentos Power level É, o cara é muito forte Beleza Essa parte aqui não faz tanto juiz ao anime Pelo simples fato de que... O Goku não luta sozinho contra o Raditz, velho E quando eu fui jogar isso aqui em live Eu passei muita raiva Aê, nice Eu vou apelar, hein Eu vou apelar Mas eu preciso achar uns negócinhos aqui dentro dessa espera Porque isso não vai ficar tenso pra mim aqui o negócio Vai lá, mais um Kamehameha Segura essa zoeira Ah, até transportou Ah, olha só isso aí Isso é muito roubado E muito travado também Levanta, Goku Levanta, por favor De qualquer forma eu tenho uma certa vantagem Porque ele tá com a metade do HP dele Vai, vai Isso Bate nele Bate nele Bate nele Solta essa zoeira em cima dele Isso Muito bom A gente jogar aqui é um pouco travado Às vezes, sabe É meio chato De você combar Sei lá como Aqui, ó Isso é louco, velho É muito difícil Vai, vai, vem Vem aqui, vem aqui Aqui atrás da pele E se esconde E carrega Isso Nice, garoto Nice A gente vai conseguir Você vai morrer agora, então Aí, acertei, cara Já era Já era Já é o Viz Já é o Viz Eu acho incrível, cara Que esses jogos Eles copiam as cenas do anime, sabe Mas tudo bem Agora chegou o momento De usar o Gohan, né Então Isso aqui é uma parte Assim um pouco mais chata Porque aqui você tem que jogar Com um pouco mais de paciência Eu tinha esquecido Que você apertar L1 Ou R1 Sei lá L1, né Você consegue focar o seu inimigo E assim você não erra o ataque, ó Me aparece o HP dele, né No triangulozinho Muito bom Muito útil Olha só Eita Agora é Cyberman Bodybuilder, né Vai, mira no cara Mira no cara ali, Gohan Vai Acertou Acertou Nice, garoto Muito bom Mas cuidado Eita Cuidado Aí, fui derrubado Vai lá, meu filho Você tá com pouco HP Vai morrer agora Aí, explodiu Tem um vivo aqui ainda Vai Mata 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 Eita Nossa, velho Foi jogado pra longe Como se fosse um inseto Uhul Nice como no ar, hein, Gohan Nice Eu não vou mentir Que às vezes é até um pouco chá Você tem que destruir tudo Porque às vezes tem itens Importantes aqui Só que tipo Às vezes fica até chá Você tem que ficar procurando Mas enfim Ah, o grandão de novo não Ah, não, não Esse aqui agora é roxinho Roxinho É Pubplay Cyberman Faz não sei o que Não dá pra pular com essa filhada Do mestre caminão, né E agora Eita Então Para de atirar em mim Para aí, para aí Rapaz, eu tô sem kick Como é que vocês querem que eu Me defenda sem kick Pera aí Pera aí Vai morrer agora Minha praça sai pra mim É foda, velho Mas o roxinho já foi embora, né Esse jogo às vezes até é meio divertido, cara É bastante de dâmbico É muito de dâmbico Então você pode bater pra caramba aqui E outra esferinha Faltam só duas agora, né É... Opa, peguei o outro ali Que ótimo Deixa eu descer agora aqui Quebrar isso aqui Olha lá, gorra Aplique o mazenco aqui E destrua tudo Só pedra grande aqui, rapaz Ou já tem outra esferinha ali também E nossa, né Claro, né Tinha que dropar dos grandão, né Tinha que ser dos grandão Vamos matar aquele ali Olha os bichos chatos Bichos chatos Vou recuar, recuar Abortar, abortar E é uma bagaceira aqui de ataque, velho Aí, ficou só os grandão agora Acho que fica mais fácil de gente passar, né Vai lá, segura essa zoeira E tá vindo o verdão ali atrás, ó Nossa, ele viu o ataque ainda, velho Que cara roubado Só morre aí, velho Já tô ficando com a via desse Cyberman, velho Com raiva mesmo Morre aí Isso, falou Mais uma esferinha bonitinha aqui E mais um Zzinho aqui Pega o Z aí, Gohan Pega o Z Aí, vamos cair em cima dele Opa, pegamos Pegamos E agora deixa eu ver se eu consigo dar um upgrade bem gostoso aqui Eu acho que uma coisa que fez falta aqui nesse game É o controle da câmera No analógico direito, né Mas Nada muito grave Já tem um Napa ali esperando a gente, ó Já dropou um Napazão ali Caralho da mente forte Pra gente passar raiva, né Mas beleza Vamos lá Vamos lá Oxi Ah, tem mais Cyberman, né Tem mais Cyberman Eu tenho certeza que tem mais Cyberman Pra gente poder ir pra Matana aqui Não posso passar Não, acho que eu tenho que pegar alguma coisa Eu acho que alguma escada do Dragão Que eu deixei pra trás, velho, ó Eu tenho certeza que é a Esfera do Dragão que eu deixei pra trás Aliás, a Esfera ali no mapa Tô vendo Estou vendo já a Esfera Estou vendo a Esfera Estou sem Ki Aqui está você Sou sem vergonha E era de qual? Era de 3 estrelas, né Missão complete Beleza Podemos ir embora agora Então a batalha final contra o Napazão se aproxima E... Será que eu consigo dar mais um upgradezinho aqui gostoso? Deixa eu dar uma olhadinha aqui Só tem 3 Acho que dá certo não, né Deixa pra próxima A luta dele é de 4 mil Bem que não é tão grande assim, né Se eu comparar com o Hadith Bora lá, Gohan Bora combar Vamos recarregar também Porque senão a gente morre Eita, eita, eita Eita, ele vai ter... Não, não, não Não come em mim Não come em mim, não Vai Zueira Ai, defendeu, velho Esses pensamentos dele é um pouco chato Defender também Peraí, ei Não, não, não Mazenco Ai, defendeu Olha que o cara tem bastante HP E ela fica bem demorada, velho Bem demorada mesmo É, mas sai by me não, né, velho Aí é chato Aí é chato Sai by me não Não, velho Não, isso é feio Beleza, agora é só eu e o Napa de novo Vamos lá, Napa Voltou pro X1 Vamos lá Se você for um saadinho digno Você ficará quieto na sua E... Não, não, não Não, não 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 Não, meu HP tá nas últimas já Beleza Não faleciar Então vamos lá Pra cima da boca da galinha mesmo Com ataque e espenete Não, chama mais sai by me não, velho Chamou uma ainda Ela chamou dois Agora sim eu tenho que usar a semente Era pra recuperar o Ki também, né Mas enfim Beleza, só defender no R1 também, né Vamos... Vamos tentar não ser muito pra espalho, né, meu brother É, passar a usar o R1 ajuda pra caramba Mazenco Vai lá Vai lá, bora lá O Napa já tá nas últimas, meu gorra Vacilo não Vai lá, vai morrer, morrer, morreu Morreu, morreu Ladrão, ladrão Roubado Aê, já era Já é o gameplay, meu brother Já é Então, galerinha Basicamente é isso A gente acabou de enfrentar aqui o Napa E, velho Acho que só do Raditz Até o Napa já foi um tempo do caramba Eu sei que pra vocês foi pouco tempo Porque tem muito corte no vídeo Mas enfim Eu espero que vocês tenham curtido, ok Deixem muito like aqui Deixem muito comentário também Positivo aí a sua opinião E eu vou tragar até uma parte 2 Talvez aí Depende de vocês, ok Muitos comentários aqui Muitos likes também E é isso aí Espero que vocês tenham curtido Me deixem sua sugestão De algum outro game de Dragon Ball Muito foda Que eu não trouxe aqui nem no canal E basicamente é isso Eu ficando por aqui Um forte abraço Valeu E tchau E tchau